Olá, meus queridos amigos, muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando com muito amor e carinho, mais uma pílula inspiradora do bem noturna, sempre, claro, baseado no nosso amado Evangelho. Você já sabe, né? Nosso desejo de luz e paz ao seu coração, à sua vida. Gente, mais um feriado, né? Bastante feriado esse mês de novembro. Mais um vai ter outra semana que vem, né? E cá estamos nós, com muito carinho, conversando com você e te convidando a mandar sua pergunta. Você já sabe, né? Lá pelo nosso site, institutonamastê.com.br ou então lá no nosso Instagram, ricardomeloprosperidade. Aliás, foi no ricardomeloprosperidade que eu recebi essa pergunta que eu vou contar agora para vocês. Ricardo, me chame de Letícia e, por favor, me ajude naquilo que for possível. Estou passando por uma aprovação muito grande. Eu não falo com a minha mãe já há muitos anos e sinto que ela não tem muito tempo de vida. Ricardo, é muito difícil para mim porque minha mãe foi uma pessoa muito seca e distante. Eu tenho tentado me aproximar dela, mas ela não ajuda. Então, eu resolvi me afastar, até para preservar a minha sanidade mental. Ouvi que você falou sobre esse tema essa semana com outra pessoa e me tocou muito. A minha pergunta é o que eu faço? Eu tento me aproximar de novo da minha mãe, sabendo que eu posso sofrer bastante? Ou eu deixo as coisas como está, para que o tempo flua e aconteça o que acontecer, a culpa não vai ser minha? Uau, é cada pergunta que vocês mandam, hein? É, cada questão profunda. Olha, gente, honestamente, eu há muitos anos deixei de trabalhar com essa palavra na minha vida e no discurso de quem quer que seja culpa. Porque a lei divina, ela não trabalha com esse conceito de culpa que aqui na Terra a gente acaba trazendo e alimentando dentro de nós mesmos. A gente trabalha com o conceito de responsabilidade. E responsabilidade significa algo proporcional ao nosso nível de maturidade e do dever ser, né? Da nossa ação em relação àquilo que se espera de nós. Então, vamos lá. O que é a responsabilidade de um estudante que vai fazer uma prova? É estudar, se preparar para a prova, não é isso? Pode ser que ele vá mal na prova, pode ser que ele passe na prova, mas se ele se preparou, a consciência dele fica tranquila, não é? O que é irresponsabilidade? Esse estudante não se prepara para a prova. Ele pode até dar sorte e ir bem na prova. Chuta aqui, ainda mais se for de múltipla escolha, né? E aleatoriamente, um momento ou outro vai bem. Mas você sabe que no médio e longo prazo, pela falta de fazer aquilo que lhe cabia, não vai dar certo, né? Então, quando a gente fala de família, o que o mundo espiritual mostra para nós, gente, é que todos nós temos uma responsabilidade, uma corresponsabilidade nas relações que a gente nutre. Mesmo nos conflitos, ou talvez mais ainda nos conflitos. Porque muitas vezes a gente se esquece que a gente fomenta o conflito pela nossa falta de maturidade em não dar conta de lidar com ele com sabedoria. E isso, de novo, não é culpa nossa. Porque eu lido com os meus conflitos do jeito que eu dou conta, concorda? Daqui a 5, 10 anos vai ser mais fácil, né? Eu olhar para trás e falar, nossa, meu Deus, lá em 2024 eu podia ter feito isso e aquilo. Sim, mas agora em 2024 eu ainda não tenho essa visão, entende? Sabe, eu tenho coisas que eu lembro de anos atrás em relação a meus parentes, a minha mãe, meu pai, já desencarnaram, avós, que eu gostaria de ter feito melhor ou diferente, mas eu não tinha maturidade. Onde eu quero chegar, minha querida? Agora é uma hora muito importante da sua relação com a sua mãe. Se você sente que ela, independente do motivo, está próxima ou não desencarne, independente de estar, mas o seu coração almeja estar mais perto, e pelo que eu entendo, você almeja sim. Eu acho que você está ferida, você está chateada, mas pelo que você me escreveu, você almeja estar mais perto. Faz sua parte, sabe? Desapega. Porque a única coisa que está no seu alcance, você concorda? Faça sua parte. Eu não sei, não te conheço, não sei o que você já falou para sua mãe ou não, não sei se você já expôs o que você sente ou não. Não sei, né, como é que funciona, mas eu exporia. Fala, mãe, tem tantos anos que a gente não conversa, tem tanto tempo, isso me pesa tanto. Eu sei que a senhora pode não gostar de mim, pode estar magoada comigo por um monte de coisas, mas eu quero que você saiba, eu te amo. Do meu jeito, à distância, eu queria estar perto. Isso não é possível a gente estar perto, mas eu queria que a senhora soubesse que a senhora é importante para mim. E eu estou aqui, para o que deve é, ah, ela pode te esculhambar, pode te xingar, mas você vai estar em paz. Você consegue entender isso? Você vai ter feito o que é da sua responsabilidade de um coração amoroso fazer. E é isso, gente. Nós sofremos, não é pelo que o outro deixa de fazer ou faz, é pelo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Porque a lei divina é proporcional, ela é justa e o Senhor da vida observa todos nós. Mãe é sagrado. Mesmo que o espírito materno não tenha a maturidade que a gente gostaria, sem a anuência desse espírito, nós não estaríamos aqui na Terra. Então, o que for ao nosso alcance, vale a pena a gente fazer. Estou dizendo que com isso você vai brigar com a sua mãe? Óbvio que não. Você vai forçar alguma coisa? Claro que não. Mas consulta através da oração, do autoconhecimento, talvez conversando com algumas pessoas que conheçam o caso e você confie. Qual que seria o ponto agora adequado para você se sentir em paz? E faça, independente do resultado. Porque quem ama, gente, nunca deixa de colher. Pode não colher de imediato o benefício desejado, mas sempre colhe no decorrer do tempo. Cedo ou tarde, sempre colhe. Tá bom? Pessoal, dois avisos maravilhosos que você já sabe, né? Prosperidade Plena chegando, 29 e 30, dia 1º, maior evento de espiritualidade do Brasil aqui em BH. Falta 15 dias, agora não tem mais jeito, não. Você se inscreve agora e não consegue mais. Então vem, já já as inscrições vão ser suspensas, dá tempo. Você aqui que é da Grande BH ou de fora, vem pra cá. Você tem direito a trazer um acompanhante. Olha que lindo, hein? Você vem e traz uma pessoa, vocês vão amar, né? Tá super acessível, pelo menos participa online. Pela internet você consegue acompanhar esses três dias, não pode ficar de fora. E o segundo, você já sabe, Black Quântica, terça-feira agora, de 19 às 8 horas da noite. Vou fazer uma palestra sobre superação de limites. E na sequência a gente abre uma oportunidade de vocês se inscreverem na Black Quântica, a maior promoção da nossa história. Seis dos maiores cursos do Instituto Ricardo Melo, né? Por praticamente valor de um, até menos, né? Do que um. E, enfim, nada do que eu diga que demonstre como a gente tá entusiasmado com esse projeto, que vai transformar a vida de muita gente, vai dar acesso, né? Muita gente que não tem recurso financeiro, que tentou de tanto jeito se inscrever, pelo menos uma vez, ter acesso a esse conteúdo de qualidade. Então, entra na lista VIP, tá bom? O banner aqui da pílula tem o link da lista VIP da Black Quântica do dia 19, se você quiser. Ou também tem o link do Prosperidade Plena. Então é isso. Beijo grande. Aproveita bastante aí o restinho de feriado. Fiquem com Deus e até breve. Até muito, meus amigos. Muito breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho